Vai! Menina bonita, olha quando eu te vejo Me tem um desejo de te ver feliz Caminhos opostos que às vezes se cruzam Quando não te vejo é o que você não quis Fizerá eu ter o teu coração pra mim Um pedaço meu, um pedaço meu fim A lua mais bela, o sol radiante A praia perfeita de você ali A onda mais linda, queimada estreita E você descendo nela só pra mim Eu parei tudo pra te ver surfar Tirei a roupa e caí no mar Desceu da prancha e não chamou pra nada Olha, desceu da prancha e não chamou pra nada Porque menina bonita, olha quando eu te vejo Me tem um desejo de te ver feliz Caminhos opostos que às vezes se cruzam Quando não te vejo é o que você não quis Eu largo tudo e vou com você Me dê a mão que eu vou te entender Eu largo tudo e vou com você O meu futuro eu entrego a você O meu futuro eu entrego é quando eu huge